YTPBR, os melhores pups de 2020, lá do canal do Terráquio, quem indicou esse vídeo foi o John Poderoso, ele resgatou 3 mil pontos, caraca Renato, 3 mil pontos, é, 3 mil pontos, pra você poder indicar um vídeo, você adquire esses pontos de graça, não paga nada, você só tem que assistir as lives na Twitch, é só isso, isso vai te capacitar a resgatar pontos e indicar vídeos, beleza? Vamos lá, já sabe, se inscreve, ativa as notificações, o vídeo é grande, não vou falar muito aqui, 3, 2, 1 e foi. Caralim, ele é Alex, Caralim, não tem medo não, porque na verdade o Alex vem aqui, pra falar de... Hoje você vai falar só de Caralim, quase não tinha mais texto, não, não, você tem... Caralim, então atenção, o dia a dia no pau, segundo o filósofo, Meu é Alex Caralim, de olho nele, a hora e agora é a... Agora... Hoje é dia de picada, risômetro no ar, 6 minutos, 2 minutos... Humor é... Humor é... Humor é natural e cada um se identifica com... De hora é... Um amigo a minha loura lá em cabeça, levou um tiro na fortaleza... Oxi... Na casa dela o celular dela só fica em cima dela Ô... Ô cago. Ô cago. Jéss! Fá, cá, cára lindo! Carali, carali! Tá caralho? Cá, cá, cára lindo! Ha, ha, ha! Caralho! Mas eu, mas que moram um bicho, é eu, jéss! Uma notícia extraordinária! Unano na vivano! Unavio do mar sofreu um roubo! E aí, seu paspalhão! Que história é essa de cabucato que o meu f... Tá pensando que é... Caraca. Abre o seu c... Alô, feminista. Fá teu c... Uma pesquisa revela sexo. O assunto preocupa os pais que procuram impedir que os filhos acessem o cu. Cés. Estão entre os dez principais Cés. Segundo uma pesquisa, três mil jovens batem por cu e pau. Mas não é só. Ó, um outro levando é só. Michael Jazz e Leigh Sirs, atriz de Hannah Monson. Para entrar num destes sites de... Não é preciso conhecimento tecni-tec-tec-tec-tec-tec-tec. Basta um endereço e um pau. Às vezes não sei nada, não vai fazer o sexo site, né? Eu gosto... É umas mulheres que ficam... Muitas vezes os pais não imaginam que os filhos estão acessando esse tipo de... Mas isso é real. Não. Ela fez isso mesmo ao vivo? Como é que ela sabe? Mas isso é real. O que é real? Pais que ficam... Muitas vezes... Como é que ela sabe? Uma vez que eles não imaginam que os filhos estão acessando esse tipo de... Mas isso é real. O que é real? O pau. O meu pai viu o que passa no computador, né? Então não tem como entrar... Não sai. Ah... Ah... Links que aparecem assim... Vim, 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 vim... Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. E aí Esse aí sou eu Dá pra notar que sou eu Chocou eu Primeiro Qual é o problema de ter os sentidos altamente apurados Acontece que aquele cheiro suspeito era de pintos Opa Ah Eu tava super feliz com o meu dom Sempre A gente coloca tudo na bolsa sempre eu não quero sentir a sujeira das bolsas Meu cachorro pediu link Sem link, sem like, realmente Será que não é furada, é furada Ai Meu cachorro pediu link Que isso Baixa a cabeça, eu não tô falando sério Tá curado? Repita tudo Repita tudo Eu vou parar de mamar Eu vou parar de aracover E de tomar água Holy shit Vou abraçar vovó Vou abraçar a sal E de tomar o cu E de tomar Tá curado? Eu sou o delegado Vou ser o delegado Você é o acusado de assalto Ai eu vou chegar pra você Um cacete Cidadão 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 Um cacete De senhor Um cacete Onde está o seu coleguinha? Não sei Não sei Hoje meu amigo Eu quero atenção Os quartos ficam em cima Começaram a ouvir gritos De socorro Como eram os gritos? Ai Socorro Mais forte Aquele do Do É Vai Será que não é furado? Esse eu não lembro Nossa Olha a qualidade desse vídeo Não dá pra melhorar isso não Ah é porque ela caiu mesmo É mas mesmo assim ainda tá ruim É mas mesmo assim ainda tá ruim Esse filme é muito bom Porra não faço mais amizade com vocês não Não dá pra acreditar Eu tô na TV Foda-se neste momento O presidente da repu Comecei a cagar o coronavírus Caraca Que mais cedo ou mais cedo Que mais cedo ou mais cedo Ele chegaria ao meu cu O T-Vírus Chegou Fodeu Chama o Leão E a Nilce O que será do camelô Do ambulô Do vendedor de casqui Da potaria Do vendedor de pedreiro Do ajudante de caralho Do vendedor de mua Do ajudante de camelô Do vendedor de potar Do ajudante de medita E dos outros autônomos Com quem venho traçando Durante toda a minha vida Repito Você tá Não pode ser pior Do que a própria doença Roche Ratatatatatai Você tem que experimentar É um sabor que Queima É defumado Até que não está Tem um toque de Queima É quase como Tipos O sabor é meio esse Assim Não acha? Que sabor você acha que tem? A puta que te parta. É. Puta que te parta. Ah, tensão. Opa, cadê o link? Tô puxando. Link no... Link nos comentários fixado, hein? Opa! Opa! . . . . Uma voz Um cocô Um cocô Ah, esse aí todos esperamos Um pau Qualquer coisa Um saci perere Um saci perere Se você apenas olhar para frente, nunca vai conseguir ver o cu Tá Errou É fácil Caraca Caraca Na noite ouvia tão E por falar em paixão Erra pra você Onde anda esse cu? Brooklyn 3 Todo mundo come Todo mundo come Fazia um ano que minha mãe tinha me mandado tomar noco Pra eu receber uma educação Ai mania Eu tava cheio das minhas aulas Inga, binga, binga Que burro Cris, de que tribo você veio? Bazinga Tribufu Não, não Não, isso fica na cabeça Não Isso fica na cabeça, velho Não, não Eu tinha me livrado disso Vai voltar agora, porra Ai também vai ficar com vocês aí, viu Vai ficar só comigo não Ah, que bom não teve E o pior de tudo é que todo mundo me mandava Os professores me mandavam Até tua mãe me mandava Ei, sai fora O cara pegou dez caras O que é que eu sou? Jee Vai lá pra cima tirar essa rola Sim, senhora Vai tirar? Vodas O que houve com ele parece um cachorro cagado Nada, ele sofreu um acidente na rola Vodas Meu pai gostava de incomodar Como da vez que a Tonya foi atropelada por uma escola Vodas Como da vez que cortaram as pernas do Drew Vodas Um Drew Já vimos esse em muito bom Dá medo, mas é bom Ai, eu adoro você, minha querida Te amo Antes de eu fazer vinte e cinco sem um Não caso de seis anos Foda-se o Drew Ah Por que não dá pra você chupar um pau e ignorar Se tiver um bom marido E se ele morrer Tudo fica mais falso Para casar Nós temos que casar Quando eu for me casar Quero escolher um bem bem fugido Então Por que você não casa com um pão Paco Sai fora Casamento de quem? De casamento Que se for Será que eu poderia saber que porra é essa? É que nós estamos rindo, hein, João É que nós Fala de uma vez Caralho Fala de uma vez Se a essência Que que você quer Professor Eu tô enviando A mandió Que que você quer Professor Eu vou apresentar hoje Jeuá O homem dos convicados Mais dedo língua cu e você Ele pra mim representa os pi Os pi Dedo na buceta língua cu e você Mano Literalmente Não tinha ninguém Puro Opa, peraí Junatangues 1992 Reivindicou uma indicação Não 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 Reage ao vídeo Titititit Tetet Não Por favor Não acredito Vai voltar essa droga Eu não vou falar nada Não vou falar nada Não vou dar spoiler Quem não conhece Quer ver? Pois é Então vai ficar na cabeça de vocês também Não vai ficar só na minha não Beleza, beleza Tá valendo Não tava ninguém puro Neste programa Não vai ficar noted Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Rio Joga Não vai ficar Cão Não vai ficar Do lado do Link Olha o Link aí Caralho, olha só Olha só a sacada Vai tomar no cu, olha o que o terráqueo fez Botou uma coisa legal Botou o cachorro e o Link Entendeu? O meu cachorro pediu o Link Tá ligado? Entendeu a sacada? Genial, genial O terráqueo é gênio Gênio, gênio Oh, Rogério Meu pau amado Eu desculpe Tá gravando Tá gravando Ai Mano, eu ia muito bater Puta Tá 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 Cara, é só eu que acho que o Oroxinho ficou chatão, mané Cara, que eu gostava do Oroxinho, mas ele ficou chatão Ficou nonsense demais Eu não aguento mais ver os vídeos dele, cara Sem zoeira Eu não tô nem brincando Sem zoeira mesmo Não consigo mais ver o vídeo dele, cara Ele ficou chato demais É só eu que acho isso? E aí, galera Que curte o meu cu E aí, e aí, e aí E aí, pessoal Estamos aqui na Você tá Da Maisa E aí Cara, esse pulpa é velha guarda, mano Eu, eu, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir pra vocês Fê, Fê É isso mesmo Para, porra Ah, não, não Não, não, não Caralho Caralho Obrigada, galera Toma Toma É o seguinte, galera Se esse vídeo bater 500 mil likes Eu faço isso aqui Virei agora aqueles youtubers aí Que mete Que delícia Que mete Ei, Edu, comeu maionese hoje? Hoje não, mano Mais bom maionese, hein Você passa no rabão Corre bom, hein Droga É o gatinha chanhas Cu É helloween aqui no cu Meus convidados de hoje são o bruno com o cu Felipe E pode gritar Eu vou comer a sua mãe E o primeiro que apertar Dá uma gozada na cara do outro Bruno, teu filho de guerra Eu tô com o Eu vou comer Se tu ganha dele No final Quem vai levar a gozada sou eu Que Nossa, escamara, hein É o zóio, ué? Ô, meu amigo Meu Você vai querer comer Aberto ou fechar É melhor aberto Aqui é só o cê bebe, hein, mano Eu não posso beber Eu vou perguntar o que cê quiser, mano Meu livro é um livro aberto A época de ano do zóio, hein Por favor Tira alguma coisa Caraca, tem cup de esbane? Beleza, vovôzinho Eu te respeito Apesar de você ser gordo e gareca Mais gordo e gareca Mais gordo e gareca Já chega Eu estou farra Seu pirra Seu moleque malcriado Estou ro- Seu moleque Estou fácil de ter uma suça Olha só, ali Tem peito Apesar de você ser gordo Ah, eu não acredito nisso Você deve ser o moleque malcriado Ah, eu não acredito Bem-vindo à academia Bo-seitor Beleza Escritório é por ali, moleque Motherfucking bitch Ih, olha o Noval no leu Qual é o Noval? Tu vem em caralho Ei, volta aqui Vem em caralho Nunca joguei esse jogo Sabia? Holy shit Ah, cara Fala cesso Fala cesso Nunca joguei Você é o garoto mais fido Que eu já vi em toda a minha vida Então diga-me Por que eu deveria me importar com você? Eu não sei E esse não ser só É isso que eu faço Você sentar E eu como você Eu não acredito Senhora Danvers Nunca joguei Sim, isso Uxa, como não caiu? Eu trouxe Eu trouxe Seu chá Você é muito Eficiente Eu trouxe E então Aqui estou eu Tá cagado? Você vai ser a melhor escola do país Quando os alunos são Alunos E o resto Um bando de Gordo e careca Mais velho que meu avô Eu sou duas pessoas O que elas merecem Você e não Sou humilhado pelo Diogo Elefante Tranquilo Jogo Elefante Eu sou o I Aqui do meu lado Sou o I E aí galera Hoje nós vamos trocar ideia Com um grande Diogo No céu tem mãe Com um grande Diogo Elefante Cara então Tranquilo Vim aqui Tranquilo Queria dizer uma parada pra vocês Na verdade eu vim Só pra mandar vocês Tomarem no Tranquilo De vocês Ah o Diogo Elefante Não deve ser sério Queria dizer uma parada pra vocês Importante E aí galera Acabou Caraca Agora que eu percebi Que o Terráquio gosta De fazer uns vídeos Do Felipe Neto Né Creputa Ah Creputa O livro que mais marcou Adolescência Depois de Harry Potter Harry Potter Cense Harry Tu Tu Ele que mais causou Estrada Na juventude Eu li Eu li Eu vi Eu li Eu vi E eu fiquei Biche E eu fiquei Pó Pó Eu senti dor Doeu E eu vou dizer Se eu vou Nós temos três personagens Principais A Bela Que é Que é a coisa Sem sal Sem cor Nós temos O Edward Que é o vampiro Que tem mais de Sem virus Por favor Me come Com Sem virus Sem virus Eu não vou nem falar Que ele briga Muito obrigado Faz qualquer coisa Querem que eu Me dose Ah Valeu Aperta Aperta Já está complicando Que isso Vejam A gente Escala Não compra Coisas assim Ah Gente com o dedo Valeu Mas não valeu Mas valeu Mas não valeu Valeu Mas com Mano Se liga aqui É Isso aí Comedor de cu Tá indo bem Filho Da puta Tá dirigindo Um poop De Hannah Montana Como uma prostituta Só se concentra Na estrada E fica Cagarda Tá tudo bem Cala Será demais Pedir É claro papai Não se preocupa Dá só uma olhada Nisso Esse é muito bom Muito bom Esse poop Muito bom Nsass Aranha E aí E aí Anhanha Versão Basileira Merda Tem um negócio Aqui nesse poop Um easter egg Peraí Presta atenção Que eu só vou mostrar Uma vez Vou cortar isso aqui Na edição Peraí Já viram né Pois é O Homem-Aranha Come terá Oxe que Homem-Aranha é esse já Vem a aninha atrás de você, viste o aranha com cv Então pegue minha pipa Oxi Lá no olho do cu Caralho mano, olha isso aqui Essa aqui é a cena final de Guitar Hero 3 Quando a gente mata o chefão Caraca, só o coronel viu Que eu mostrei, não acredito Só o coronel viu Que eu mostrei, não acredito Que vocês não viram, velho Vocês estão de brincadeira Não, não, eu falei que eu ia mostrar só uma vez Vocês não queriam o link? Pois é, nem precisa de link, tá lá naquela parte É só ouvir Ô, com o coronel viu também Goblau 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 Caraca, que isso Cheguei mané Espero que você seja do futuro e tenha emulador Olha essa música aí, nostálgica pra caramba Olha essa puta que um pariu na moral Ai, 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 você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow É, é, é Isso é um assunto que a gente tem que tratar É, inclusive é uma das Porra, mais aí Então, então, então Porra, mais aí, amor Sinceramente Pegou o que, amigo? E eu sei que a galera Persegue E eu falei Mano, abelha Essa é E eu sou Era Sou Um Não era Um negócio diferente Quem é esse parceiro? Eu não conheço Entendeu Não, Jean, você põe por favor É Eu ando de moto com meu pai E Esse é o Tiff, né Eu saí de moto com ele Flow A percepção que vocês têm De vocês Não é meu A minha madraça Ela é casada com minha mãe E a minha manassa é negra Manassa E ela Tipo assim Mano, que papo foi esse? Quantas pessoas De De Ah, tá Lembro o que Talco flow É a cidade de Gostar E com a neve caindo Caraca, mano Pupi de meninas superpoderosas Tá doido Só o Terrac mesmo Obrigada, Christian Obrigada, obrigada Corre Que alegria Cala a boca Eu só tenho que pedir uma coisa, Papai Noel Rola Para com a De novo, não Todo ano é a mesma porcaria Consigo comer três criancinhas Mas não consigo fazer isso acender Começa Com a Com a Com a Ah, tá 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 Esse não te viu, né? Não te viu, né? O que é que você está fazendo aqui? Ah, eu só estou tentando dar o cozinho Foda-se Você está cozinhando Eu devia fazer picadinho de cozinho Eu vou fazer sabor Larroz Passa a picada este homem Larroz Passa o ralador Larroz Não, 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 peraí, não Tá tagarelando o quê? Não, não, peraí, não Não deixe ele levar essa source Source Pare essa source Não A source Esse a gente viu A gente viu isso aí Eu lembro Essa aí é a Thumb, inclusive Garçom! Garçom! Eu quero que você saiba Eu estou logo, eu estou logo! Escuta você Quantas mulheres está vendo nesta cozinha? E qual é? Sou a única Por que você vai? Ué, eu acho que Porque a gastronomia tem uma hierarquia antiga Mas eu ainda estou aqui Como será que isso acontece? Ué, porque eu acho que você Vagabunda capivara O Tribunal Superior Eleitor Absolveu A chacha Ah, é isso que fica assim Ah, é isso que fica assim Ah Que caralho Esse vídeo é muito bom, velho Vagabunda capivara Traz aqui Vagabunda capivara Vagabunda capivara De meu caralho De um caralho De um caralho De um caralho De um caralho Seu vagabunda capivara Seu vagabunda capivara Quem que é vagabunda? Eu Esse não é pra lá, joão Não é o Pessoal Hoje Hoje Eu tô aqui Comer um pau Pão Meu pau É muito legal Porque ele faz Eu comer Uma mulher Ele faz Eu comer Uma mulher Ele faz Se você gostou do vídeo Que se tu Esse é o momento Que a gente fala Cara Tem o Pup do Minglado Que é maravilhoso Aqui no canal Por favor assistam Flow Que eu sei que você ama Tu joga uma parada? Free Fire Tá Free Fire não é um jogo né É o que então? É É É o jogo né Que eu sei que você ama É o jogo né Para cheirar A gente tá gostando Mas se o jogo conquista milhões de pessoas É porque Free Fire não é um jogo né Você pega qualquer arma bota Que dá tiro Bota no rio Eu sei que você é viciado em dar O Esse é o momento que a gente Tá roubando Eu não entendo o cara que fica assistindo uma live de Free Fire Ah eu entendo Flow Pensa assim que o pub de mobile realmente tem o gráfico melhor A gameplay dele é melhor Melhor Etc Etc Não mano O cara não tá no flow defendendo o Free Fire não né Não é isso que eu tô vendo não né Pelo amor de Deus Minglado só Só dá pra assistir um Minglado se é poupado realmente Mas só que é o seguinte cara Tem uns pups bom do Minglado né Parando pra pensar agora Não tem só aquele tem mais um Acho que tem um do Degome e tem mais um Do Minglado poupado que é muito bom velho O Minglado é extremamente poupável Né Etc Para de carro Caralho Caralho Cara eu juro eu juro eu juro Não tem como você melhorar em Free Fire Claro que não porque qualquer idiota Para de falar do meu Free Fire Free Fire cara Gosto Caralho 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 Use o seu cu até sair pela tua boca Ahahaha Vai Dora realiza o meu desejo O jeju tá ameaçando com cara de Coitado Vai Doutor Mau Mau usa seu pau Gostei disso hein Dora 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 Opa 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 Gostei disso hein Vem irmão vamos tomar uma bunda E ai Doutor Mau Mau Conseguiu fazer o aventureiro azul perder o pau É pau Para 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 Irmã Eu vou comer você Eu fico bem difícil irmão Para Mike Bola Vamos tomar mal Usa seu pau Pai Doutor Mau Mau Usa seu pau Opa Opa Gostei disso Opa Opa Gostei disso Opa Opa Gostei disso Opa Gostei Opo o T-Hack faz 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 música de tudo Esse a gente já viu hein Ou não Tem medo de Elifã não tem perigo Sem link sem like já falei caçamba muito linda você parabéns to muito deprimido hoje pense que a vida é uma desgraça to cansado de viver to cansado de tocar poietado como ele escreveu isso não fala sério a gente não vai fazer sexo mesmo não perdi minha alegria isso mentira pior que parece quando minha esposa faleceu foda ah 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 a coisa ah 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 muito bonita, cara. E aquele pau do homem, eu acho ela babaquice, cara. Caraca, o Rogério Skylab, Skylab não, Skylab, ele tem que ser muito inteligente pra falar tanta bobagem sem se comprometer. Esse cara não é, ele não é sem noção, ele é muito inteligente pra ele falar tanta bobagem assim, e não se comprometer. Tem que ser muito inteligente pra isso. Cara, eu não acho que o meu pau é muito bonito, não. O meu pau, eu não quero ficar mostrando pra ninguém, tá ligado? Eu não mostro nem pra minha esposa, pra ser sincero. Sério, Igor? Porque tu não quer passar a ideia que tu também é um travesti. Por que que eu realmente, cara? Posso falar a minha teoria? A minha teoria é o seguinte, pode ser, pode ser, tu é, mas o fato é, tu é, o fato é, se eu ver o pau, eu fico de pau duro. Ah, mano. Tu é, tu é. Opa, pau duro, aqui agora. Deu um mole pra mim, tipo, abaixou na minha frente, pau duro. Você veio aqui pra... Que isso? Chupar a minha rola, gente? Não. Eu venho aqui pra você. Mano, tipo, o pau de poliana. Atenção, pessoal, atenção, silêncio, por favor. Quero comer vocês. Por isso, eu, por isso, eu, por isso que a gente tá aqui hoje, né? Pra quê? Pra gostar. Também quero agradecer a confiança do meu pau. E que vocês sabem que como muito, né? Como todo mundo. Sass. Quero agradecer Falcão. Ele, agora ele tá empenhado a garantir apenhado aqui na nossa comunidade. Através de projetos penhais. E vou te comer Que é o mais importante De ré Que é o mais importante Que é o mais importante Que é o mais importante Ah, eu enchei lá. Segura a alegria Minha gereja Minha gereja Amo todo mundo Tomar no c**o Oi, pessoal Eu tô de bolo Quanto tempo, hein? Vocês sabiam Vocês sabiam que a Larissa Manoel é paraense? Inclusive daqui de Belém? Vocês sabiam disso, né? Muita gente não sabe Na verdade, eu fico surpreso Com a quantidade de pessoas Que não sabiam disso Tem pão no meu cozinho O importante é que foi bom E que o meu pau tá mais duro Olha o... A gente viu esse aqui Tem no canal, hein? O Celso parece o David Jones Só ela mesmo Ah, o teste dela é um continente Testa grande Você pode ser viado Realmente Você preparou? Nada Um ano depois você ligou pra lá Nada mais a declarar Bom, vai tomar no c**o Você pediu dinheiro de volta? Nada a declarar Nada a declarar Pô, viado 332 da rua 33B Olha só a buzina aí, corre Com quem eu posso falar? Com a Cida? Quem é a senha? Quando ela não tá aí não tem ninguém pra responder? Não, só ela mesmo É? Não É? Até que horas é o horário de almoço dela? Ai, eu não tenho hora pra voltar Ai Não tem papo? Tá bom, vai tomar no c**o, viado Tá bom, vai tomar no c**o, viado Tá bom, vai tomar no c**o, viado Tá bom, vai tomar no c**o Tá bom, vai tomar no c**o Tá embaçando por quê? Se você tá embaçando, eu me embaçando Te perguntar se eu ia me agredir Cês? Ah Tinha dois do teu tamanho pra me agredir, viu? Ah Ah Dois Ah Você vai me agredir? Miso 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 Seu Manda um pacinho No arro Não importa quem seja, xê Então por favor, eu tô pedindo pra sua funcionária me dar Você tá aqui, que, que Cira até comigo Tá bem aqui Caraca, a voz desse cara parece a voz de dublador, né? Não importa quem seja Não importa quem seja, xê É? Voz de dublador? Então, por favor, eu tô pedindo pra sua funcionária me dar a boca. Você tá aqui, que, que... Então vem aqui. Vem aqui. Me diga uma coisa. Uma coisa. Quem fez esse contrato aqui? O meu pau! Nada de direito do cun... Fez um contrato mal feio, foio, foio. Entendeu? De uma... Cadê a garantia do fabricante que ela... Que ela... A garantia do fabricante? Não. A garantia legal. Ó, aprendam uma coisa aqui, ó. Sobre lei. Se um contrato... Se num contrato consta ambiguidade, ele beneficia a parte que não redigiu. Então, quando vocês forem fazer um contrato, ele tem que ser claro, objetivo e sem brechas. Porque se tiver ambiguidade, beneficia a parte que não redigiu. Não esqueçam disso. Não, seu cun... Não sei, não. Seu cun... Tem que queimar... Ah, ah, ah. Mas vou deixar ciente pra você. Você foder. Isso não existe na lei. Turn down pro... Problema é que tá caracterizando o crime contra o cu do consumidor aqui. Não veja onde. Não veja onde. Se você comer o cu do consumidor é crime... Ele sabe o que ele tá falando? São Luiz, que é o... Bom, não veja onde. Olha, a hora que a polícia chegar, eu vou cagar de você. Como... Que que é? Todo deputado, todo deputado pra mim, com raríssimas exceções, é um bando de canalha. Vem aqui fora. Que o senhor é reputado? Vem aqui fora que eu vou te dar o cu. Não, o senhor se des... Vem aqui fora. Nós acionamos a polícia militar e parece que ela está... Militar. Tá saindo agora o senhor Luiz, que é o... A pessoa que agrediu. Meu pai. O cara rasgou a roupa dele mesmo. Olha o Brasil. Mais alguém? Mano, que filme é esse, velho? E aí, uma mulher bonita dessas? E vocês prendem ela por causa de uma mulher bonita de... Só porque ela cuspiu no chão a ch... Oh? Seu ches só é o delegado, porque ele pagou as dívidas com a mulher bonita dessas. E vocês são me... Just go. Eu não quero... Caraca. Esse é Kong Fusão, é? Oh, que beleza, hein? Acabaram de responder aqui no chat com Fusão. Tá bom demais. Por que ele ficou assim também? Você está debochando a ch... Ai, que nojo. Querem jogar duro? O chefe da gante do Machado está duro? Quem quiser morrer, dá um passo à frente. Ah! Ah! Vocês querem lutar, é? Aquela senhora com a cana de saca. Aquela saca. É, você parece bem Cebolinha. Tá querendo me desafiar? Meu saco. Caraca. É, o baixinho... Você aí. O panaca de óculos. Vem, vem. Vem, vem, vem. Esse filme é bom. É, você parece panaca de óculos. Essa dona flor ainda luta pra porra também. Esse homem, Rikiu. Mulher gorda. Você manda aqui, né? Vem, vem. Olha, eu sou da gangue do Machado. Chama... Da gangue do Machado. Chama... 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 Vai pagar a minha despesa médica. Despesa exerciza médica. Estamos no mesmo lado. Toma. E mesmo lá, não vem bem? Chama... 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 Nunca vi esse. Sobrevoa o Pico Pikes. Sobrevoa o Monte Everest. Ele dá a volta pelo Monte Everest. Sobrevoa o Grand Canyon. Isso faze. Hum... Couco... Pena. Ué? É... Pode ir? Sai. Espertou, uma. Uh... Um... Uh... 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 Eu vou te mostrar uma coisa É a América do Sul Acabou Acabou Cara, sensacional, velho Muito bom De verdade, de verdade mesmo Negativo, nós já vimos Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like e ative as notificações Para você não perder nada aqui do canal Se o vídeo vai ter uma hora Mas enfim, beijo no cérebro e abraço forte por trás Até daqui a pouco, falou